Até dando a minha opinião, eu acho que o Gabigol seria um atleta importantíssimo para o Corinthians, caso ele de fato fosse contratado, caso ele conseguisse algo, o Corinthians conseguisse essa negociação. Acho que poderia ser até um estímulo para o próprio Iroberto, dizendo que você tem uma concorrência forte chegando, você tem um cara que... Mas os dois estariam juntos no mesmo clube? Então, essa é a questão. O Corinthians queria que o Gabigol viesse e mantivesse também o próprio Iroberto. O que eu acho uma situação talvez um pouco difícil, porque... Com todo respeito ao Augusto, mas acho impossível o Gabigol no Corinthians, pelo menos agora. Eu acho muito difícil também. Toda a questão financeira, tudo que envolve o cara, eu acho que é impossível esse ano. É por isso que ontem eu fiquei muito... eu fiquei surpreso quando ele fala que está caminhando bem e tal. E ele se confunde, né? Mas caminhando bem para quê? Se depois ele diz que nunca ofereceu um centavo com o Flamengo. Exatamente. Alguém que não tem ali talvez essa vivência de futebol, que acha que caminhar bem é só de ter interesse. Não sei qual que é a grande questão, né? Quando estão debatados...